A Tribuna do Moxotó em mais um vídeo mostrando a sertanha que você não conhece, a sertanha de poucos privilegiados. Vamos aí, pessoal, levar mais uma denúncia gravíssima de uma mãe e um filho autista, menor de idade, 7 anos de idade. Ela denuncia, ela faz muitas denúncias. Fala de remédio, quando o prefeito diz que vai gastar milhões para ajeitar o asfalto da cidade, mas aí falta remédio, hospital, vive precarizado, posto de saúde. Pessoas de madrugada esperando para tentar conseguir uma ficha e às vezes nem conseguem. E é dessa sertanha que a gente vai falar. Vamos escutar aí uma mãe desesperada e veja a sertanha de verdade. Fala aí, mãe. Mães e pais de sertanhas. Mais uma vez, estou aqui gravando esse vídeo para algumas coisas que estão acontecendo aqui em sertanha, que é uma vergonha para a nossa cidade, nosso município. Eu estou há quatro meses, vai fazer cinco meses agora, que eu estou para pegar a medicação do meu filho na Secretaria de Saúde. Chego lá e ele diz que não tem. Às vezes tem duas, três, mas não tem a medicação dele. Aí, eu estou me localizando da cidade de sertanha para ir para Arco Verde, para pegar essa medicação do meu filho lá, porque aqui em sertanha não tem. Meu filho toma nove frascos, são nove frascos por mês que eu pego, do respiridona. Aqui não tem essa medicação. E ele toma outras medicações controladas, que eu tenho que comprar e ele toma depaquene. Ele toma respiridona. Eu vou mostrar para vocês as medicações que ele toma. Olha, gente, esse aqui, esse aqui, ele está fazendo tratamento com os curmões, ele está tomando essa medicação, ele está usando essa bombinha, faz uso dessa bombinha, que não entrega na Secretaria, eu tenho que comprar. Ele faz uso desse sorinho também, não entrega, eu tenho que comprar. Esse aqui é o depaquene, quando não tem, eu tenho que comprar também na Secretaria, que não entrega. Esse aqui é o respiridona, são nove frascos, porque ele toma por mês. Esse aqui é o leuzine, esse aqui eu pego na Secretaria, mas às vezes não tem. Esse aqui ele toma também, porque ele toma medicação para dormir. Esse aqui, ele toma para dormir também, que é a medicação nova que o médico passou. Aí a gente se desgosta, porque cadê a verba que vem para a sertanha, para a saúde, porque ele sabe para a Raida, dizer a saúde está 100%, não está. O postinho do alto do Rio Branco, vem um médico, passa duas, três semanas, um mês e vai embora. Tinha um médico muito bom aí, fui tirar ficha essa semana, quando chega lá o médico não vai mais atender. E o que a gente vai fazer? Não tem medicação na Secretaria, não tem médico no postinho do alto do Rio Branco. Se a gente vai pegar uma medicação, não tem também, é só discriminação, a gente está julgada. Meu filho, ele é autista, ele tem um coágulo d'água na cabeça. Muitas vezes eu não posso sair daqui para ir para a Secretaria de Saúde, para pegar uma ficha, para marcar uma ficha para ele. 11 horas da noite, que nem eu já fui, passei lá de 11 horas até 7 horas da manhã para conseguir uma ficha para ele para o neuro. Eu sou eu e meu jovem. Eu já anunciava aqui há muito tempo a total negligência do poder municipal com a saúde do povo. Cadê o centro cirúrgico? Cadê o bloco cirúrgico que iam colocar para funcionar? E até agora não está aí. Mas é interessante que o prefeito, que foi eleito com uma esplendorosa maioria, que essa população que hoje reclama é a mesma que levantou a bandeira para ele, que tem um mínimo de consideração por esse povo. Já que não temos câmara atuante, já que a Câmara Municipal de Sertânia é uma extensão do quintal do prefeito, ele pelo menos faça o que tem que ser feito, faça o dever em casa. Prefeito, vamos fazer seu papel. Não é só conversar na rádio e fazer propaganda bonita sem o povo sentir essa verdade, não. Com vocês, a realidade, a Certânia que você não conhece. Acho isso uma falta de consideração, de respeito muito grande com as pessoas. pessoas que precisam de um médico, pessoas que precisam de remédio e não acham mais. Infelizmente, Sertânia está largada. Sertânia agora só existe praças, parece que a praça é que vai embelezar a Sertânia. Então, quando a pessoa adoecer, que for procurar ou precisar de um médico, um remédio, vai sentar na praça pra ver se fica boa. Aqui, Tribuna do Macható, o site que não se cala. É a voz daqueles que não têm voz. Inscreva-se em nosso canal, aperta o sininho pra receber notificação e fique por dentro da Sertânia, que você não conhece. É a voz da Sertânia, que você não conhece.